Olá pessoal de todos, estão-me muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do meu funcionário oficial e vamos estar aqui a gravar um set bem gostoso Quer ver um tiro na cabeça? Vamos embora Vamos lá Que bem, meu tal-te-fã Vamos lá finalizar A gente não vê que sopa Sopa Enfim, só fora disso E aí, a equipe E aí, a equipe Ok, ok 1 short, 2 long 3 long 3 long Qu'est-ce que vamos lá? 2 long 5 long 10 long Top mid Tem shit todos os gajos Temos aqui um bifiquista Clubista Ai meu deus Clubista Que triste mano I hold your position I make her Man come 1b Please 1b Flash b 1b 2b 1b 2b 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 3b 2b 2b 3b 3b 4b 5b 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 6b 6b 5b 4b 5b 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 6b 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 9b 9b 10b 10b Shift Be clear Tunnel Tunnel clear What the fuck man Short It has been planted It has been planted The 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 a morrer as rondas todas também, não me matei nenhum, vou ter matado aquele ficou sozinho, já vai morrer, save não prova um, good job Team communication, please oh, come on E short Para dar a volta a bilhar garante Não é? Que tinha que ser violado Tinha que ser violado Tem que acertar mais vezes meu boneco Tem que ser violado Ok Good job team Já foi Já foi This is what to trade for This is what to do E aí E aí E aí e se esta frente era o ideal mano E aí 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 Não sei o que é que eu vou incendiar, mas... safoda! Andei, por favor! It's 8 team, it's 8! Ale! Ale! Porquê que vocês foram todos para o Via Caranha? It's a crazy way! E aí, go aí! Agora vai tudo para lá! Shut up! Vai entrar? Vai morrer! Já sabia eles que estão aí!? Vai entrar, vai morrer! Já sabia... eles que estão aí? Já sabia eles que estão aí? Eu tenho um rúchão, mano. oi 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 o São autistas É lá um tir de sniper Foda-se Isto cás não sabe que é Entrei a cavalo também Primeiro fui culpado Não quero mentir Não vou nem Fui achar por aqui Estavam todos Estão jovens E equipados adversários Estão jogando melhor o nosso Agora a pomba não está plantada lá E aí, Bia Aí não é Furo, caralho Ah, já sabia Já sabia, vale a pena 100 pessoas Ok, mano Go, go, go Nice Bomb has been planted Boa, caralho No block for the puta It's B, boys It's B Salva um Boom site No, no, go, go, go Back, 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 back Site, site Orange, cá, mano Deload Nice Morri Chegou tarde A entrada daqui Pfff Oi Tzai E aí Aí Oh, meu Deus Estava fácil isto na ponda, eles entraram todos pelo ar, estava fácil. É meio que o... é também espasta. Hum, acho que é It's a It's a Puta, se não é particular, vamos ganhar novo. Tem estresse. A bomb has been planted. 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 Mano, eu vou usar o meu filho da puta do boneco. Tem um patinho este amarelo. Eu vou usar o meu filho da puta do boneco. Eu estou morto. Eu vou usar o meu filho da puta. Eu acho que é um o filho da puta do boneco. Eu vou usar o filho da puta do boneco. Eu vou usar o filho da puta do boneco. Short! Short! é só precisava de um bocadinho de tempo a gente já estamos a começar a jogar goby a gente já está 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 e a gente já está a gente já está a gente já está a gente já está a gente a gente já está 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 Estou de aí ter que parar ali, ir para ali com o meu. Agora ouvi a que é ainda. E é a short. Ai, voltou-me a Irlanda. Temos que ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. 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 Não vi Go, 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 go Go, go Faster, faster Já perdemos Vamos empatar esta Go, go Go, go Go, go Go, go 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 Estou na hora de ir jantar, se empatamos a isto pelo menos Música 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 Go V again Pia Pia We will make them cry. 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 I want to play with them. Go with you again. Let's go. No, no B, no B, 3B. 3B, go away. Go away. Go away. Go away. Flashback. Cinti. Plank, plank. Time, time. Yes. Yes. One round. Go B or go away? Hey, hey. Let's go. Victory, please. Flashback. No way. No way. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. No way. A couple of the plane. No way. No way. Plank. Plank. Bomb has been planted. Plant service. Plank 2. Plank 2. Como é que o gajo me viu? Quase o da arma. Espera, espera, espera. Pate! Nice good job. Espero que tenha gostado. Pelo menos vamos parar. Nós a perdemos. Pai 9. 9-2. Vamos empatar. É que em mim fomos empatar. Um forte abraço até o próximo vídeo e fui. Tchau. Se inscreve no canal para mais vídeos como este e fui. Tchau.